segurança do seu trabalho de segurança, baixinho? Na academia da Vieira Machado. Ah, tá. A cara dele, é tão sério. Eu entro das 5 às 10. Você tava aqui hoje, eu vi aqui cedo, chamei, 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 você não respondeu. Ontem. Hoje de manhã. Hoje de manhã? Eu escutei, mas eu tava deitado ainda. Eu tava deitado, eu tava dormindo. E tu dorma até que hora? Hã? Dorma até que hora? O que? Dorma até que hora? Trabalho até que hora? Dorma até que hora, pelo amor de Deus. E eu tomo? Dorma até 10 horas. Não. Eu vim cedo aqui, era que hora? Eu vim aqui era 8 horas, 8 e meia, 9 horas. Eu vim aqui, eu levantei agora pra você. Eu cheguei aqui, menininho, eu vim trazer o leite pro menininho. Eu tô achando que era na escolinha ali, ó, que tem barulho de criança. Ele não parece que o bebezinho menininho, bater ele no braço? Vou pedir, meu Deus, as menina pra botê-lo no braço, que é o menininho, o bebezinho tem 14 anos ele. Só menos um pouco, cada dedo, 14 anos em cada dedo, 14 anos em cada dedo, e trouxeram essa chavinha na mão, disse que vai pegar aqui uma bike, disse que vai lá, deixa eu ver onde ele falou, lá no banco, é, vai lá no banco lá, entendeu? Banco particular meu lá, é, banco particular dele, eu tenho que chegar de bike, é isso, é mole hein, eles não deixam eu entrar no banco, vão pegar, din din, o que é isso em cima do pé aí, isso aí ó, isso daqui, é o dedão, e do outro lado, o que é que é ali do outro lado? Do outro lado é a mesma coisa, é sempre 10 de cada pé eu tenho, 5 de cada pé? Não é 10 de cada pé não? Não, 5, é 10 de cada pé? Não, só 5, tá? É 10 não? Não, só 5, 5 de cada pé dá 10, então, mas de cada pé é, os dois pés dá 10, não confunda não, não tem jeito. 10 de cada pé? Não, 5 de cada pé, não é 10 não. Não teria nada de 5 de cada pé. Pode contar, quantas mãos você tem? Quantas mãos? 10. Tem duas. Cada mão, quantos dedos você tem? 5 em cada uma dá 10. Então, nas duas mãos dá 10, agora eu concordo com você, é o que eu estou falando. Ei, deixa eu fazer uma pergunta séria mesmo, queria que nós vamos lá. Ah, no rancho. Ah, o dia que dá certo, por enquanto, com essa pandemia o homem não está nem indo lá quase. Não tem pandemia, mas não. Mas ele é conservador. Como assim conservador? Ele é rígido. Como assim? Quais os dias, quais os dias que ele vai? Ele não está indo, eu liguei para ele essa semana, ele falou, nem lá no rancho não está indo, senhor. Lá tem lugar de pescaria, da gente só brincar mesmo, só brincar mesmo, só. Lugar tem. Para brincar mesmo, só para a gente brincar, se dividir. Mas se ele não estiver, não tem chave. Se ele não estiver lá? É, ele não tem chave para entrar. Ô louco. É, a chave fica com ele e ele mora, ele mora lá no... E aí, como é que a gente vai fazer? Ele tem que estar lá, porque eu nunca fui sem ele lá. Nunca fui sem ele lá, não? Não. Ele já me falou uma vez, se eu quisesse ia pegar a chave e ir, né? Mas é ruim que os caras fez isso. E aí, sim, fala. Foram lá e comeram toda a comida dele. Nossa. Rapaz, eles cobravam. Não levaram feijão, não levaram arroz. Ah, mas você não levou? A mistura que tinha na geladeira. Ele falou, nunca mais ninguém vai lá mais. Então, por isso daí que eu respeito. Porque a gente foi, a gente teve que levar, né? Assim, uma coisa. É, olha, não pode. Eu morro, eu... Eu levo arroz, eu levo feijão. Eu não levo muito, mas... Levo o que mais? Eu levo... Carne. Um cilinho de carne. Leva carne novinha? Um cilinho de carne. Não, eu tô perguntando se você levar uma carninha novinha. Não, aí não. Aí não pode. Como é assim que você não leva as carninhas novinhas? Não, lá não pode. Lá é lugar de respeito. Eu tô dizendo, carne novinha. Aí tem uma carne novinha. Da vez ele tá lá, a mulher dele chega de surpresa que ela tem carro. Não, eu tô falando é carne mesmo, é carne novinha, de verdade. Carne novinha não, eu compro carne do açougue. É carninha novinha que eu tô falando, carne novinha. Novinha onde tem carminha novinha? Não é carninha feijinha novinha pra levar, pra assar. É que eu faço. Passar pra dentro. É que eu faço, uai. É? É claro. Ah, agora eu entendi. Então, uai. Agora eu tava pensando em reverter, você tá revertendo as coisas. Não, eu não entendi, eu não tava, não. Você só perguntou, leva a carninha novinha. Então, mas aí você tá revertendo as coisas. É. Confundindo meus miolos. Não, meus senhoronhos não. Meus noronhos estavam saindo fora do ar. Estavam saindo fora do ar? Estavam. Por quê? Porque você tava falando que eu ia levar carne novinha. Eu falei, ó, carne novinha. É carne novinha? Não, carne fresca. Aprenda a falar. Carne novinha. Carne novinha. É bezerrinho novinha que faz salsicha. Isso. Eita. Carne de bezerrinha. Não. É carninha fresca, sabe? É, carninha fresca de bezerrinho que faz salsicha. É carninha novinha. Não, não pode. Por quê que não pode? Você não gosta, não? Não é o caso de gostar ou não gostar. Que tipo de carne é que você gosta? Você gosta de carne velha ou de carninha novinha? Eu gosto de carne de vaca. É bom. Você gosta de quê? Carne de vaca. Carne de vaca? É. Vaca nova? Principalmente novilha. Não, carninha novinha, né? Novilha. Carninha novinha? Não, novilha. Novilha é nova, né? Não, novilha já não é mais nova. Nova é bezerrinho, filhinho. Entendeu? Vai, desenrola, desenrola, vai. O que que você quer saber mais? Desenrola, desenrola. Eu quero saber se você vai levar a carninha novinha lá ou vai. Não, vou levar a carne de vaca fresca. Carne de vaca fresca. Carne de vaca fresca. Um contra-filé com uma beiradinha de gordurinha que é gostoso pra gente azar. E eu sempre levo um quilim de arroz, um quilim de feijão, faz isso lá. Aí, então, a gente faz isso daí. Mas agora, nessa pandemia... Não, não tem pandemia mais não, acabou. Não, mas ele não tá indo, porque ele tá trabalhando por baleia. Quer dizer, não tem pandemia mais, acabou. É, pra ele ainda tem. Óbvio, ele tá com 60 anos, ele é sistemático. Ele tá jovem. Então, mas ele é sistemático. Ele ainda, o negócio da pandemia, nem lá no rancho ele não tá indo. E outra, ele tá trabalhando por baleia. E aí, ele é empregado por baleia. E aí, isso que eu tinha te perguntar. Tá. A gente não tem um negócio de ser. Pois não. Fica à vontade. Como é que eu faço lá, pode eu estacionar lá pra mim lá, fazer uma academia lá? Não paga nada lá não, né? Aonde? Lá onde você trabalha? Claro que paga. Todos os anos, deixa eu chegar lá e eu pago, sou eu estacionar? Não. Eu estacionar o que é carro? Sim, qualquer coisa lá. Não. Vou me estacionar lá. E eu pago? Não, aí a rua é pública. Não, mas ele não cobra? Você é pra controlar o transmo lá? Não, eu sou pago pela empresa. A empresa que eu sou salariado. E é? E por que tá olhando sério desse episódio feio, essa cara fixa, gente? Não é de fato. Ai, papai! Mata não, papai! Ai, ai, ai. Quem que você tá me arrumando comigo, viu? Ai, meu Deus do céu. Matinho, pensa aí pro pessoal aí dar o like, sabe? Dá um joinha aí, sabe? Aí no canal da gente, vai? É. Pensa aí pro pessoal aí, vai? Pensa que o pessoal dá o like aí, ó. Olha pra câmera aqui, ó. Pensa que o pessoal dá o like, dá o joinha, se inscrever no nosso canal. Se inscrever no canal. Canal do Paiinho do Brasil. Paiinho do Brasil. Isso. Ó, gente, eu peço a todos que estão ouvindo o canal do Paiinho do Brasil, que se inscreva, pra que possa expandir mais o canal. Dá o like, dá o joinha. Dá o like, dá o joinha. É tudo ok, tá? E vamos parar por aqui, né? Manda o vídeo ficar muito louco demais, né? É, senão aí começa a misturar muita coisa, né? É, misturar muita coisa, né? Uma coisa com outra, né? Uma coisa com outra, né? Como é que é assim, né? Como assim, uma coisa com outra misturar? Não pode, não pode. É, não pode, né? Porque vai indo que fica repetitivo, né? Repetitivo, né? Não pode. É coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer. Certo, é. Bom, melhor do que eu, você sabe. Olha, gente, vamos encerrar aqui. Porque esse vídeo aqui tá ficando muito longo demais pra vocês. Mas não fica muito comprido demais. Dá o like aí no canal Paião do Brasil. Paião do Brasil e o baixinho invocado. Obrigado, Paião do Brasil. E namorador. Pela oportunidade que você me deu pra me envolver. E o baixinho namorador. Vixe.